TV Artilheiro O Vila Nova teve Bem mais controle do segundo tempo Foi bem melhor, nós tivemos o controle do primeiro tempo O Vila Nova controlou bem o segundo O que você falou no lance da expulsão, Rogério? Absolutamente nada, pode pegar aí o que foi falado Agora ele já Do jeito que ele começou o jogo Tinha que acabar no que ele fez mesmo Paciência, né Ele é o dono do espetáculo, o árbitro é o homem que Tira, põe, manda Pênalti no malo, ele fez de conta que não viu Nas costas do malo, o tranco nas costas dele Então, não adianta, o cara vem de São Paulo Faz o que quer e Faz parte Você reconhece ele do futebol paulista, com certeza, né, Rogério? Lembro dele Rogério, dá pra gente dizer também Que o treinador pode Ter querido aparecer mais que o jogo com expulsão Pode expulsar o Rogério Senne Dá pra interpretar dessa forma também? Não, porque eu não sou ninguém, não sou melhor do que ninguém O cara quando vem assim Quando eu dei um cartão no começo de jogo Dois cartões, um pro Vila Nova Primeiro pra nós, depois pro Vila Nova E já pendurou dois jogadores no jogo O cara Tem que esquecer Vamos deixar o árbitro de lado Porque não vai acrescentar absolutamente nada Você valoriza mais esse ponto? Porque os times mais próximos tropeçaram também O CSA perdeu em casa, o Havaí empatou, enfim Eu acho que a gente tem que valorizar o ponto Primeiro pela invencibilidade que a gente se mantém Segundo, porque é um jogo fora de casa E não dentro dos nossos domínios, né Contra uma equipe que na quarta rodada era líder do campeonato E precisava da vitória a todo custo hoje E pela tabela de classificação Que passa uma rodada completa, né No caso hoje que foi com todos os jogos E nós mantivemos a diferença de oito pontos Pro quinto colocado E ainda, apesar do Curitiba ter vencido E da 17 pontos, mas o CSA perdeu A gente abre um ponto a mais Abre cinco pontos no segundo colocado Infelizmente nós temos mais um jogo fora de casa E num curto espaço de tempo Nosso time ele é Não é um elenco tão grande assim Pra jogar no intervalo curto de tempo Mas vamos tentar agora Temos 24 horas a mais, né De hoje pra sábado Ao menos temos um tempo um pouco maior Do que de sábado pra terça-feira Vamos trabalhar amanhã por aqui E depois a gente A gente pensa até sábado Na melhor formação TV Artilheiro Possiu Vá Vá Obrigado.